E aí pessoal, RockZero aqui. Estou aqui com mais um pouco de Shinobido. Vamos fazer agora a missão 6 de coletar, né? Vamos ver aqui, eu posso jogar com o Samurai do Itijibu. Como podem ver aqui, eu fiz uma missãozinha para testar ele, mas ele não presta para Stealth, ele não teria uma Stealth Kill. Vamos testar a Kino. Ela continua a mesma do... Shinobido do PS2, né? O Stealth Kill dela é muito ridículo. Ainda vou fazer aquela posezinha de vitória quando mata o cara. Vamos pegar esse cara aqui. Ah, ela não tem acho que não. Olha, peraí, ela tinha? Meu Deus, o cara voou. Ela tinha mais tempo aqui, velho. Meu Deus, quase que eu fiz uma cagada monstro aqui. Vou pegar o cogumelo. Olha, o que que é isso? Ô buraco, abismo. Maldito. Essas missões cheias de abismo é para ferrar mesmo. Maldito. 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 Vamos lá. A habilidade dela é muito útil nesses mapas que tem... Esses poços sem fundo. Olha um cogumelo aqui. Agora vamos voltar para o caminho de onde viemos. Com cuidado para não cair nesse precipício aqui. Ah não, peraí, a saída é para o outro lado. O que que eu estou arrumando? O que que eu estou arrumando? Não estou olhando essa agulha, compasso. Porra, que zero. Você já é velho insistindo a vida aí. Opa. Valeu para eu olhar para o outro lado. Meu Deus. Spawn. Vamos abrir o spawn deles. Terminei. Caramba, vou abrir o spawn do outro cara. Vamos agora a missão. 10. 10, não. 8. Mas é uma porcentagem. Ah, o samurai dela. Ah, mas regra. Deve ser a mesma coisa do samurai do tigre. Mesmo nos golpes. Não dá para trocar, não. Não dá para trocar? Não. Ah, tá. Residência... Residência... Vai! Vai! Não! O quê? É isso aí... Então aqui nós podemos ir agora com a 9ª Odense, vamos para a 9ª. São de assassinato... Ah, é que está de nosso alvo. Então aqui nós podemos ir agora com a 9ª. Ok. Pega! Vai! Consegui! Foi uma cara de merda me olhando. Vamos ver aqui. Missão de coletar e derrubar. Três fogomelos. Vamos fazer essa missão com um gosto. Outra missãozinha fácil. Peguei um. Peguei outro. Errei o cogumel. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Fugiu da fase agora. Peguei o jeito do jogo. Queira, isso é interessante. Vamos aqui para a missão 11 agora. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Peguei outro. Olha o poço ali. Peguei outro aqui. Eu tenho que roubar esse negócio de arroz aqui. Fica no meio do mato aí, rapaz. É um pianinho aí no meio do mato. Ai ai ai, isso aqui vai ser... Não! Deixa eu me livrar disso. Vamos nos livrar dos possíveis inconvenientes. Como é que eu vou fazer isso? Será que eu posso vir para cá? Não. Aparentemente eu não posso mais puxar essas coisas para um barril. Vamos ver se isso aqui ajuda. Agora vamos fugir com o que tem aqui dentro. É isso aí, mais uma missão bem sucedida. Opa, samurai de novo. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E aguardem para mais vídeos de Shinobido. Até o próximo vídeo pessoal. Fui.